Vou criar agora um Aero8 aqui, uma linha de grave, vocês vão ver que ele vai... Eu vou começar com ele aqui, ó. E geralmente eu faço nesse formatinho aqui, ó, nesse padrãozinho de início. Dou Ctrl B e já foi, ó, se liga. Primeiro teve um e outro aqui, ó. Você vê que isso aqui demora um pouco mais, ó. Vai criar logo esse swing. Agora que a gente criou nossa linha de Aero8, mano, uma coisa muito fácil pra você criar Aero8 é você pegar e usar somente a primeira nota da escala, tá ligado? De início. Eu recomendo pra caramba pra vocês. E qual é o segundo passo se você usar essa técnica, mano? Você tem que seguir as notas que estão aparecendo aqui, por exemplo. Eu tô vendo essa nota aqui da melodia, tá ligado? Se você não tá vendo, inclusive, as notas dos outros instrumentos, basta você ativar o comando Alt V ou você vem aqui em Helpers e aí habilitar esse Ghost Channels, beleza? Eu vou aqui, eu vou jogar esse Aero8 mais ou menos aqui ou aqui, tá ligado? Principalmente aqui, ó. Pra bater exatamente na nota que tá batendo na melodia, mano. Isso é muito importante e vai deixar o seu Aero8 mais harmonizado com tudo, tá ligado? Você vai ver. Ó. De novo aqui. E aí o que a gente pode fazer? Nesse aqui, ó. A gente pode fazer um bagulho aqui, ó. Tipo, escadinho. Seguindo a melodia, tá ligado? E aí aqui seria... Aqui nessa nota. Tô só copiando a que tô vendo aqui, beleza? E aqui eu posso dividir por dois pra dar uma alterada. Uma coisa muito importante, mano, é deixar habilitado o Cut It Self quando você estiver fazendo o seu Aero8. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti